É o Zócoli? É o Zócoli que vai entrar agora? Zócoli, 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 Zócoli! 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 Tá bonito, hein? Olha, olha os dentes brilhantes. É, parecendo os dominó, né? Tem um branquinho. Olha, ele passando a língua pra brilhar mais, olha. Veja. Vai, Zócoli! Olha eu aqui, Sequeira! Olha aí, tá vendo? A gente vê o comercial da Ultrafarm com o Ciro Botini e a gente não fazer isso, né? A criançada gosta, já disse isso, é muito legal. É, Sequeira! Quatro homens e três mulheres. A gente tem as imagens aí, a gente tá vendo meninas novas, meninas bonitas, né? Poderiam estar fazendo outras coisas. E estão aí, no mundo do crime. Bom, aí a gente viu aí os bonitinhos sendo presos. A polícia continua investigando esse caso. Golpe muito mais comum do que a gente imagina. Tem que ter cuidado. Vou até passar uma informação aqui pro delegado Tromba, que é acostumado a fazer isso, né? No aplicativo de namoro, delegado. Você tem que ter cuidado. Na hora de você sair aí com os boyzinhos, não marque pelo aplicativo, não. Faça diferente, tá bom? Tá bom? Um abraço, Sequeira! Até amanhã, Sequeira! Ai, Tromba! Olha aí. Me respeita, Zócoli. Tu acha que eu vou namorar pra procurar alguém por aplicativo? O namoro é ao vivo. Eu dou, ele é um tiro aqui no meio. Ô, Zócoli, eu já vi que você não entende mesmo, não. Desculpa, você não entende, não. Mostra o pessoal sendo preso, por favor. Mostra aí. Olha, mostra, pessoal. Dá um play aí, por favor. Dá um play. É antes. Dá um play. Zócoli, fica comigo aí no link. Não sai, não. É, é... Eu tô de braço cruzado, policial também. É, agora. Tela cheia. A Zócoli. Olha, umas meninas bonitas. Olha, vê, olha. Bota na barriga aí. Olha, olha. Veja mesmo. Olha, olha. Pelo amor de Deus. Ô, Zócoli, meu filho. Não soubeu, meu filho. Zócoli. 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 Pelo amor de Deus. Oi. É, é. Onde é que tu viu, onde é que tu viu um gente bonita ali? Não, então, deixa eu te falar. Não, 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 não. Eu ia até falar um negócio. Calma. Um povo feio da peste, tá bom. Não é? Uma menina bonita. A bichinha vinha vazando, né? A bichinha. A bichinha. É um slime. Olha, a Polícia Civil de Rondônia...